oi gamers hoje é um dia um bem especial dia das mães e eu sou o diego gamer do canal diego gabriel gamer e to aqui desejando um feliz dia das mães para todas as mamães do mundo dos games e dos fora dos games e é isso galera to desejando um feliz dia das mães para todas as mães do mundo dos games e fora deles que esse dia seja bem especial para todas as mães e dia das mães não é só hoje porque é trachado o dia das mães não é dia das mães é todos os dias então ame sua mãe cuide da sua mãe enquanto há tempo e é isso aí galera um vídeo especial do dia das mães do diego gamer na área vamos lá com esse vídeo especial do dia das mães gamers vou mostrar algumas mamães do mundo dos games pra vocês beleza vamos lá eu quero seu amor você tem que me dar gostei do seu sorriso gostei do seu olhar quando você me olha fico todo arrepiado eu bem já reparei que estou apaixonado eu quero seu amor você tem que me dar gostei do seu sorriso gostei do seu olhar quando você me olha fico todo arrepiado eu bem já reparei que estou apaixonado eu tendo seu amor tenho a felicidade que minha vida sempre me faltou por deus eu juro é tudo sinceridade eu quero seu amor que é um amor de verdade eu quero seu amor você tem que me dar gostei do seu sorriso gostei do seu olhar quando você me olha fico todo arrepiado eu fico todo arrepiado eu bem já reparei que estou apaixonado eu quero seu amor você tem que me dar gostei do seu sorriso gostei do seu olhar quando você me olha fico todo arrepiado eu bem já reparei que estou apaixonado eu tendo seu amor tenho a felicidade que em minha vida sempre me faltou por deus eu juro é tudo sinceridade eu quero seu amor que é um amor de verdade eu quero seu amor eu quero você tem que me dar gostei do seu sorriso 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 gostei do seu